No último episódio de Pokémon Legends Arceus, o Senhor vai seguir o seu caminho montado num clone do chefinho para ir em direção a batalha contra o Lorde da Floresta, que vai perder porque é burro e não presta. Que isso, cara? Você tá muito estressado hoje. Não, não, é que você tem que jogar minhas comidas favoritas na minha cara pra me acalmar. Ah, tá, vai sonhando. Não custava tentar, né? No local, Iriga, pediu uma batalha final, dizendo que só confiarei em nosso herói pra seguir. Se os dois colocassem os bichos pra batalhar até cair, Para de ser doida! Ao vencer a cidadã, o Lorde Cleaver apareceu na árvore de aciã. Numa batalha mais quente que as coxas do chefinho se batendo num verão de 40 graus, conseguiu acalmar a criatura no final. E agora pronto pra relatar que a missão foi concluída pro comandante. Nós não estamos seguindo o final do Pokémon. Tchamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Fala galera, pois bem hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Pokémon Legends Arceus E nesse episódio vamos continuar a nossa aventura trazendo um conteúdo um tanto quanto diferente Eu quero fazer uma quest que garante um Shiny pra gente E falando em Shiny, ontem descansando a minha garganta e por isso acabou não tendo live Eu tava jogando de boa e apareceu este Zubat Shiny Foi totalmente aleatório, ele é full odds, ele é na máxima chance possível Porque eu tinha capturado só um Zubat antes dele Simplesmente apareceu por aparecerem Então tá aí o nosso bichinho sem olho Novo Shiny, Chroma Key que a gente pegou Mas não é ele que a gente vai garantir nesse episódio E sim um Shiny Pony, tem uma Pony que a gente pega praticamente de presente no jogo Essa missão ela fica aqui no quadro do Professor Laventon E ela é quase como se a Game Freak estivesse entregando pra você A sua primeira pedrinha de cocaína, tá ligado? Falando aí eu pego um Shinyzinho, aí você vê depois o bicho brilhando Você fica, agora eu quero tudo É isso aí, tá ligado? Enfim, essa quest diz que um morador viu uma Pony É no alto de... do vale, né? Perto de onde tinha um Pokémon gigante Ou seja, lá perto da Rapidash E que ela tinha uma coloração de fogo diferente Ele era mais azulado, né? E obviamente, pra bom entendedor minha palavra baixa A gente já descobre que é um Shiny mesmo, né? Antes disso também, eu quero voltar naquele Gyarados Que a gente viu no último episódio, tá? Aquele Gyarados Ele vai ser um ótimo motivo de comparação pra gente Por quê? Porque eu peguei uma Alpha Magikarp Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que a Magikarp fica Alpha Deixa eu mostrar também um Shinx E aí eu mostro os outros dois depois também Eu gosto de ver essas comparações E deixar adatado no vídeo, mano Eu acho muito legal Vamos lá, ó Primeiro, a Magikarpa normal Mignenininha, bonitinha Agora a Magikarpa Alpha Olha o tamanho! Agora imagina quando isso aqui virar Gyarados Ela já pode evoluir Mas eu não vou evoluir ela agora Porque eu quero ir lá pegar aquele Gyarados primeiro Pra colocar de comparação na hora, né? A gente tem o Shinx gigantão E o Shinxinho normal Olha a diferença do Alpha, mano É algo gritante, cara Gritante, véi Eu encontrei eles todos jogando off ontem Eu não sei o que aconteceu na minha conta Mas ela simplesmente começou a brotar Alpha pra caramba Vale a ressalva aí Tem uma missão secundária que a gente faz Que é Grande Buizel, Pequeno Buizel Que um dos guardas pede É, eu capturei um Buizel Alpha E eu fui mostrar pra ele o tamanho do meu Buizel Alpha E ele fica com o Buizel A sorte é que apareceu outro, mano O cara roubou meu Buizel Eu não sabia disso, tá ligado? E eu nem notei na hora, tá ligado? Eu fui... Eu fui fazer... Eu fui salvar o jogo e fazer outra quest, tá ligado? Olha a diferença! Imagina quando virar Lopu nessa Vanderbilt, véi Que que é isso, véi? Agora o Buizel Alpha E o Buizel normal Eu adoro essa mecânica, mano Eu acho muito maneiro, véi Mas acho que é por causa das orelhas A bandeira ficou gigantesca, véi Mas tudo bem, não tem problema Então nesse episódio aqui Além das coisas da história, né Eu vou jogar um pouco também, tá? E depois de pegar a quest A gente não pode esquecer de vir aqui E falar com este Bakuri também É ele que vai ter esses detalhes que eu falei pra vocês Sobre o pasto e tudo mais Então a gente vai ter que encontrar ela Naquela área que eu mencionei antes Mas... Tem que conversar com eles Senão a quest não estarta, né? Aliás, povo Lembrando que a nossa meta de 9K ainda tá aberta, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando na série Vocês estão sendo incríveis, véi Sério, véi Vocês estão sendo espetaculares Eu peço desculpa pela demora De ter saído este episódio aqui de novo É porque quando eu fui gravar este episódio A minha voz já baixei Eu tava parecendo um idoso, tá ligado? Aí eu dei uma descansada Usei bastante aquelas pastilhas Bebi uns mel muito louco Opa! Olha só Tá tendo outbrake de Golbat, mano Bom, eu já tenho um Shiny Mas não seria uma ideia a gente tentar ir atrás desse, né? Eu deveria ter ido pro Hades, né? Pro Hades Camp Porque os Golbats eles já eram lá, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Depois a gente vai na quest da Ponyta Que já tá marcada ali E eu vou Sem nenhuma vontade Assim também Se não vier Shiny, não veio Eu vou mais pela XP mesmo Porque eu acho que XP excessiva Também pode aumentar a amizade da Banner, né? Vamos marcar aqui no mapa Que é por aqui Bom, eu acho que eu vou ver, né? Tava bem colado Ó, já tem vários ali, ó Bom, os Golbats eles são... Eles são bravos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com eles Eu vou jogar Feeder Balls Que a Feeder Ball, ela vai bem longe Uh, uh, errei Ficou puto Por quê? Ah, eu tenho que chegar e avisar Que eu tô no Outbreak, né? Ê, caceta de agulha Vai, jogo Avisa que eu tô Fala que eu não tenho nenhuma graminha aqui, né, velho? Pronto Bateu na árvore Impossível Árvore gigante, tá vendo? Aqui, pra quem não lembra É só a gente ficar atacando e cap... Shiny! Shiny! Shiny Golbat! O quê? Shiny Golbat, cara! Como assim? Mas eu já tenho um, velho Eu vim sem nenhuma pretensão, velho Tá batendo na árvore mesmo, mano Que isso? Para de bater na árvore, jogo Meu Deus! Que físico horrível! Vocês tão vendo a Pokébola Quebrar na árvore, velho? Que bagulho bugado Agora bateu mesmo Ó, você não me viu, nem, velho Hã? Por que aqueles lá eu não consigo mais? Eu ainda tô dentro da Outbreak, pô Agora foi Acho que é porque eles tão me olhando, né? Eu acho que é Acho que eu tenho que dar uma afastada, velho Mas, mano Pegamos um Shiny Golbat, velho Vamos ver se não brota outro, né? Como é que não tá indo, velho? Às vezes eu não entendo essa parte, velho Acho que é porque eu tenho que me afastar Sei lá Mudar de ângulo? Eles tão prestando atenção? Tão de frente E com esse ponto da cabeça Talvez não dê É isso mesmo Não, ele tá de costa também, velho Eu realmente não sei Vou dar um dash aqui entre eles Eles ativam o combate comigo Eu me afasto Pra poder voltar Cara, não era a intenção, velho Não era a intenção mesmo Eu nem sabia que ia ter essa raid, pô Ué, foi pra onde a minha Pokébola? Caraca, não tá chegando nem a Feeder Tô chegando Tentar acalmar eles agora Agora vou ter que chegar mais perto, né? Caralho, eu dei um mergulho lindo agora, hein? Olha lá dele Vamos jogar umas berries pra lá Pra todos eles virarem, né? Aí a gente vai... Não! Não! Eu joguei berry pra tu É pra tu virar, mano? Eu tenho que terminar esse outbreak aqui, velho Nossa, tem outro lupune alfa Caraca Bom, já tem uma, né? Em tese eu não vou precisar Só que elas variam um pouquinho, né? Uma da outra ainda Cara, não vou conseguir capturar esse resto aqui não, hein, velho Não em menos de 200 minutos aqui, velho Deixa eu tentar virar lá pro outro lado agora Mano, tem um Psyduck nadando ali, velho Seguindo a correnteza Que bonitinho Jogar pra lá Jogar pra lá Lembrando que tem a chance De aparecer um alfa aqui também Do... Dos zubats Dos gobats, né? Cara, olha pra lá, cara! Por que que tu come de costa, mano? Um urple? Um urple alfa O urple alfa é sacanagem, velho Que que merda é essa, velho? Olha o tamanho desse minhocão, mano Que que é isso? Que exploração mais doida que tá sendo, velho Pegamos um urple também Tá, vamos lá pra pôr, então vai Eu não vou ficar tentando pegar esses filha da mãe aqui Que eles vão demorar um monte, mano Vamos lá voltar e vamos ir pra pôr, então mesmo A raid ainda vai tá continuando aqui Depois que eu for lá na pôr, que eu for lá na pôr, então, né? Pra gente voltar pra cidade Aí eu já mostro pra vocês É... Agora o nosso zubat com o nosso gobat, né? Mano, que coisa aleatória, cara Eu não esperava que o vídeo fosse ter isso A gente deu uma sorte tremenda agora, velho Pera aí, deixa eu vir aqui já E botar a Lopuni pra poder pegar essas berries, né? E como eu falei pra vocês Pegar a berry também aumenta a amizade, né? E a... Eu falei Lopuni, a banner, e ela evolui pra Lopuni Não em nível, né? Mas em amizade Então a gente tem que fazer ela... Ela batalhar, ela pegar as berries Ela não pode morrer em combate, né? Esse é ruim Ok É só chegar aqui, então E vai spawnar pra gente É... Uma Pony da Shine E com isso, obviamente, a gente consegue Ter ela no time, né? A gente só vai mostrar ela pro cara depois Mas ela é nossa, né? Eu não sei se eu vou utilizar a Rapidest Shine Até porque como ele é um Shine dado Ah... Em tese, a gente não... A gente não o conquistou, entre aspas, né? Mas o barulhinho é gostoso, né? Sempre gostoso Mas é um Shine lindo, cara É um Shine lindo Olha que Shine bonito, véi Meu Deus, como eu sou viciado em pegar Shine Pelo amor de Deus Ok, vamos te colocar numa Great Pra ver como bonita você vai ficar Ok Agora a gente precisa voltar e reportar na vila Mas antes disso, eu quero ir lá Na área onde a gente viu Aquele... Aquele Gairados Eu acho que era aqui, né? É onde ficava perto da... Da cachoeira Vamos lá no Hates Camp E eu vou procurar o Gairados agora Eu acho que era pra essa direção Mas eu não lembro, véi Vamos dar a volta pra cá Se aqui for o do Castor, não é Ficava perto da cachoeira É só a gente olhar a cachoeira É lá, ó Pronto E no vídeo, pelo menos, a gente viu a cachoeira colada, né? Cara, eu ainda tô surpreso com o Golbat, véi Já vou mostrar pra vocês Quando a gente chegar na cidade Tá aí uma surpresa bem... Bem grata Ah, eu não tenho mais nenhuma Feeder Ball Eu gastei tudo Um Alpha Stuntler Deixa eu ver se eu consigo criar alguma Feeder Ball Eu acho que eu não consigo, véi Eu não consigo Bom, eu posso tentar com uma Poké Bola normal Mas se não, a gente vai ter que voltar na cidade primeiro Olha lá Vamos tentar pegar ele também Vai ser legal pra gente comparar com o Ardler Vamos jogar lá Vai lá comer Vai, amigão Eu acho que o Gallagher só aparece de dia, né? Porque eu não tô vendo ele daqui Não Não tem nada aqui, cara Não tem nada Vou jogar o Moran Bear Pega lá Pega lá o Ranberryzinha Foi feita pra tu Não! Como que tu me viu, cara? Tem uma grama na minha frente, infeliz Mas que filha da mãe Pula, meu filho Eu acho que dá pra pegar o Gyra dos com a Poké Bola normal Vou tentar também Você nem tá me vendo Me inventa, não Vai lá pegar a sua Nanabizinha, vai É, tá gostosa Feita pra tu Ai, meu Deus Nossa, ainda bem que Agora que caiu Ainda deu pra fazer Não, sobe, meu filho Pelo amor de Deus, meu filho Sobe Puta que te pariu, rapaz Eu não consegui subir uma meio fio, caralho Tu tá maluco, o bicho Não sobe meio fio, cara Esse aqui vai ser difícil de pegar, viu? Tô vendo já Ah, mas tu tá de brincadeira Não, agora, agora, agora Tu tá com... Tu virou o Goku, velho Tu tá sentindo meu ki Vai tomar no teu rabo, velho Já te capturo já, seu filha da puta Mano, o universo desse jogo é muito maneiro, velho Simplesmente as coisas vão acontecendo E você vai deixando acontecer É muito legal, velho Aqui é só você subir Essa parte aqui E a gente vai tentar com a Poké Bola normal, né? Ah, lembrando que caso você não tenha montaria Tá meio pra você burlar o jogo, tá? Fica na aba de itens aqui Você pode deixar, sei lá, numa Poké Bola, por exemplo Aí quando você começar a subir ele e fazer isso aqui, ó Você puxa a Poké Bola Aí você sobe, tá ligado? Você burla o cansaço do boneco Eu acho que eles vão consertar isso, né? Mas... Vale a dica, pelo menos Ah, claro Se não ia ter um Geodude pra encher meu saco Pô, vamos ganhar essa batalha aqui É... Porque pelo menos a gente ganha mais amizade com a Bandway, né? Dá um beijinho Ó que beijo bonito O Gairados tá aqui já Só não sei se ele aparece à noite, né? Porque não apareceu de longe Bom, vamos tentar Com uma Poké Bola normal Quando ele estiver bem perto Hum... Não chega, hein? Eu preciso voltar lá na cidade É... Eu preciso voltar lá Vamos tentar pegar aqui, então O Stuntler de novo E aí eu volto lá na cidade Pra poder pegar as Feeder Balls Se o Stuntler não tiver mudado o spawn, né? Porque... Porque ele... Porque ficou de dia, né? Se bem que, mano Na moralzinha Eu acho que nem vale a pena O estrago que ele tá fazendo comigo, véi Tô gastando muito item Pra um Pokémon que eu nem tava afim de pegar, tá? Mas como ele é Alpha, né, véi? Você fica achando que perdeu a oportunidade Então eu não sei Eu não sei se a gente pegaria ou não Se ele ainda fosse um Alpha Shine, né? Bonitão Como eu falei Seria legal pra comparação, né? Mas eu acho que ele sumiu mesmo Ele tava perto daquela árvore ali, né? Eu acho que desapareceu Não, tá em cima, eu acho Tá em cima Bom dia, meu Lorde Ah, que caralho Tu tira a minha montaria mesmo, véi Ô, fofão Não faz isso comigo, não Eu vou ter que descer de novo, véi Vou ter que descer Pra ele me errar Pronto Agora já esqueceu de mim Pronto Vamos tentar pegar ele agora Esse episódio tá dando muita gameplay, né? Tá a parte dos outros episódios Que a gente só tem história Não, peraí Deixa ele chegar lá primeiro Porque ele tá me vendo Quando eu tô trocando de grama, véi Depois que ele comecei Ele já vai pra outra, já Bom, vamos tentar agora Uma heavy de novo Bom, essa foi super efetiva Pelo menos Não, pegamos Mas calma lá, calma lá Agora deixa eu jogar Uma cherry Vai reagir? Não vai reagir não, filho da mãe Vou tentar uma glitch agora Agora fica bem parado Caraca, mãe Tá difícil isso aqui, hein, mano Será que eu batalho com ele, véi? Deixa eu ver se ele é possível De ser capturado, né? Eu nem cheguei a olhar isso Vai que ele nem é possível De ser capturado Como é que eu vou chegar perto? Não, ele é possível sim Ele realmente é possível De ser capturado Opa, mexeu uma Não, não foi dessa vez E quando tem um X nele Significa que ele não é capturável Então tem que ficar esperto, né? Isso, pega lá a berryzinha, meu amor Foi feita pra você Feita pra você Tem até outra lá, ó Mano, vai ter que ser na base da great mesmo Eu ainda não tenho os itens Pra poder fazer a outra Como a gente tá sem feederball, né? Só que aqui, olha A gente sabe que é demorado Ih, pegamos! Não foi tão demorado assim Ok, no problem Vamos voltar então lá pra aldeia Entregar a missão E tentar pegar esse Gairados Bora lá então Ok, povo Vamos ali entregar a nossa missão E também dá pra mostrar isso aqui Olha só que coisa mais linda Meus dois Chinesão Que da hora, véi Consegui uma familiazinha, véi Vamos lá entregar pro cara E mostrar pra ele a pônita Com isso, no caso O Yota só vai dizer que Era verdade Que a gente vai ficar com a pônita mesmo Isso não vai mudar nada Até porque pra ele Shine não tem lá um grande significado Ok E a pônita já tá aqui entre nós Isso a gente pode dar nome E tudo mais E é um Shine garantido Que o jogo te dá E é um Shine bonito, né? Não só um Shine garantido Como um dos Shines mais bonitos Que tem no jogo, né? Eu sei que eu não deveria fazer O que eu vou fazer agora, gente Mas como a gente precisa Dar Feeder Ball Pra fazer a comparação Com a Magikarpa Eu vou comprar ela, tá? Vou comprar o item Pra criar ela É, inclusive Se você vier aqui Vai desbloqueando sempre Os itens das áreas Que a gente tá, né? Eu vou comprar aqui Umas Umas 105 Tá bom Eu acho que é melhor Assim do que De qualquer outra forma A gente já tem 105 delas agora E dá pra fazer também aqui, ó Que seria a nossa Leader Ball, né? Que a gente pegou Coral Cancel nível 4 Ela é qual das duas? Ela é a Black E o Iron Chunk O Iron Chunk ele não vende, eu acho Não vende Então o Iron Chunk eu tenho que pegar mesmo E claro, a gente tem o nosso Stuntler, né? O Stuntler normal E o Stuntler Alpha Que inclusive é maior do que o Ardeer, né? Gigantesco Olha isso, velho O Stuntler normal é até É até minúsculo, né? Será que a gente tá com a opção de evoluir já? Eu acho que a gente não tá, né? No caso do Zubat sim, né? Tô falando da Banner aí, no caso Mas ok Vamos lá então Vamos lá tentar pegar aquele Gyarados E assim que eu chegar lá Eu já volto pra vocês Então, olha o corte Olha, eu decidi mostrar Eu chegando até o Gyarados Só tirando a tela de loading Porque eu tô tão cagão Que vai que tá aparecendo alguma coisa aqui, né? Vai que aparece algum bicho da hora E eu quero deixar registrado Aparece uma coisa da hora E eu tô calado Melhor não, né? Ok Cheguei, meu bom e velho amigo Gyarados E pronto pra tentar te capturar, meu bacuri Só vem pra nós Vai virar onde? Vai virar aqui? Ah A cabeça não dá, velho Opa Foi Ih Não deu certo Nossa, eu posso manter ele aqui parado? Eu posso Ah, pegamos Ah, então tá aí, ó Mais uma dica pra vocês Dá pra manter ele parado Vamos voltar lá agora pra vila Ok, povo Chegou a hora da verdade A hora da gente descobrir Como que o nosso Gyarados vai ficar evoluído Vamos voltar na minha aba lá onde eu tô guardando os alfas e outros pokémons Tem alfas que tão soltos por aí, né? Mas ainda assim é bom deixar eles guardadinhos Vamos vir aqui Vamos guardar o Stuntler também Aliás, vocês podem deixar nos comentários Vocês querem que o Golbat fique, tá? Porque seria legal ter um Crobat e Shine, né? Eles são sempre legais Xarabannery aqui também E vamos largar a Pony Tá aqui num cantinho também Agora vamos lá Eu vou pegar a minha Magikarpa A gente vai evoluir ela E utilizar o nosso Gyarados Que eu tenho que achar onde é que ele tá Que desapareceu Porque eu tava em cima da aba dele, né? E aí eu fui embora, mano Aqui, achamos Vamos comparar Como ficaria um Alpha Gyarados Do lado de um Gyarados comum Primeiro vamos jogar o Gyarados comum Grande, hein? Bem grande Vamos dar uma volta por aqui, ó Pra ir num lugar que fique mais escuro Porque Senão fica aqui nesse canto aqui, ó E fica refletindo demais, né? A escama dele Em vídeo pode ficar meio estranho Ok, tá aí Esse é o nosso Gyarados E agora vamos evoluir a nossa Magikarpa E vamos ver como que um Gyarados Alpha Vai ser de tamanho Eu estou com altas expectativas, hein? De verdade Espero que seja uma coisa bem interessante Let's go evoluidasso Bonito Não é Shine, mas é grande Minhocão da galera Ok Agora vamos ver o nosso novo Gyarados Do lado do Gyarados de tamanho normal Ah, não é tão maior, não É... Não, é bem maior Não, é bem maior Caralho, é bem maior Não parecia que ele tinha ficado atrás, né? Olha isso, véi Que que é isso? Vou jogar eles num cenário mais aberto aqui Mesmo com a iluminação Podendo ficar mais ou menos Vou jogar vocês lado a lado Assim, ó É bem maior Olha isso, cara O problema é que os Pokémon Mas eles vão te seguem, né? Então se a gente começar a andar aqui Eles vão ficar pra trás mesmo Eles nem viram, né? Só se a gente falar com eles, né? Eles viram Até porque é normal, né? Eles estão olhando outras coisas, né? Em tese Não é tão anormal assim Mas ok, de qualquer forma Pô, bonito Era isso que eu ia dizer pra vocês Conseguimos Três Shines Um Zubat Um Golbat E Aponita Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Mais este episódio Mais bonito que tomada perto da cama Não esqueça de deixar o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo A sua avaliação positiva É de imensa ajuda pro canal O próximo episódio já sai assim Que esse aqui bater 9k E hoje tem live, hein? Não esquece Perto das 5 da tarde A gente começa a live bonita Um beijo no seu coração Valeu, falou E até o nosso próximo vídeo Comentado E até o nosso próximo vídeo